Essa eu conheço Eu não Eu conheço também, muito bom essa mulher Boa tarde pra você, obrigada pela companhia, programa Olhar e chegando pra esquentar essa tarde Ai, tá friozinho né Maria, mas vamos que vamos No quadro Modo em Foco, a gente vai falar dos cuidados com os pés Eu fui num centro de podologia aqui em Florianópolis E eles tem uma aparelhagem, Maria Paula, absurda, tudo pra cuidar dos nossos pezinhos Que a gente quase não presta atenção né A gente é uma parte do corpo que a gente precisa cuidar mais Você vai aprender então as dicas Hoje no Mundo Pet já estamos recebendo aqui o pessoal da escola de Cão Guia Cães Guias, lá de Balneário Camboriú, que vieram pra cá Vamos mostrar a Havaiana? A Havaiana, será que dá Eloy? Dá né? Ih, não dá, mas a gente já vai mostrar pra vocês a Havaiana Uma Cão Guia que tá aqui com a gente, linda, super calma, tranquila E a gente vai falar desse trabalho maravilhoso que acontece em Balneário Camboriú O Eduardo Trauer, fotógrafo, também sai aqui com a gente Ele vai contar da parceria dele com essa entidade super bacana O que mais que a gente tem? Tem defesa do consumidor Sim, a gente vai falar sobre... O Elf vai falar com a gente hoje E chegou, achei que era o seu Elf que tinha chego Não chegou ainda Só sempre que a gente vem a favor Chega seu Elf É o congestionamento né Tainá, essa hora não é fácil Nós vamos estar falando sobre queda de energia elétrica Sabe aquela história? Quando volta, a energia sai e cai Quando volta, alguns aparelhos acabam sendo danificados Você vai aprender seus direitos nessa hora E a gente tem aqui a Sama Laje com o quadro do lado avesso E ela vai falar sobre uma polêmica que está envolvendo um filme brasileiro E aí ela vai explicar pra gente o que é que tá acontecendo Que babado que tá acontecendo O filme tá aqui atrás É o Praia do Futuro com Wagner Moura E tem algumas cenas picantes Mas deixa a Selma explicar né Maria? Quero saber se você já está seguindo a gente no Instagram Arroba Programa Olhares Segue lá, vai conhecer mais os bastidores Vai poder interagir conosco Coisas que a gente não mostra pra você normalmente Em casa nós vamos estar mostrando Ai meu Deus, o que a gente vai mostrar Maria Paula? Os bastidores Tainá Pessoa tomando banho em casa Aquela coisa bem de Instagram né Bastidores, coisas legais pra interagir com você Então segue lá, arroba Programa Olhares Vamos começar então com o quadro Mundo Pet É isso, ou coisa boa, com guia Vamos lá Estamos no quadro Mundo Pet A gente vai falar sobre os cães guias Maria Paula, a gente tá aqui com a Havaiana Agora sim, vamos conhecer a Havaiana Tudo bom? Tudo bom Eduardo Trauer, fotógrafo Tudo bem? Com a gente E você a? Luciane 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 e Frank, bem-vindos ao Olhares Obrigada, obrigada Luciane, você faz parte da Ellen Teller Que é a escola de cães e guias Que fica em Balneário Camboriú Isso, Balneário Camboriú Eu trabalho na escola Explica pra gente como é que funciona esse trabalho de vocês Que é, meu Deus, é muito lindo né É bacana né Então, a escola foi fundada em Florianópolis Mas ela, desde 2000, está em Balneário Camboriú A escola trabalha com ação de doações Os cães são comprados A nossa escola compra os cães Esses cães são Esses cães são Socializados Eles ficam cerca de 15 meses morando com uma família socializadora Ah é? Onde essa família vai mostrar o mundo pro animal Como ele é um cão guia, ele é protegido por lei federal Ele pode entrar em qualquer ambiente Então ele vai em restaurante, ele vai em supermercado Ele vai em todos os lugares Hoje mesmo, Luciane, pra vir aqui, pra vir pra Band Você veio de ônibus Eu vim de ônibus, isso A gente veio de ônibus e ela veio tranquilamente deitada Embaixo do banco, dormindo sem problema algum As pessoas nem perceberam que ela estava dentro do ônibus Depois dos 15 meses, esse cão volta pra escola Onde a gente começa o treinamento do cão Aí ele vai aprender a identificar a faixa de segurança Ele vai aprender a atravessar uma rua Ele vai aprender a guiar o cego Quanto tempo demora o treinamento de um cão desse? E a gente tem que falar de raça também Porque as pessoas acham que é só o labrador A gente tem o costume de pensar que é só o labrador E não, outros cães também, né? Quanto tempo primeiro? Na verdade, contando com a parte de socialização Que não deixa de ser uma parte de adaptação De quase treinamento do cão É mais ou menos uns dois anos, dois anos e meio De treinamento De total, assim Desde o filhote E ele trabalhando? Ele pode trabalhar em torno de oito, nove anos mais ou menos Trabalhando com um cego, ele fica mais em torno de oito, nove anos Então, ele trabalha bem Mas ele se aposenta cedo, no caso, né? Relativamente cedo Relativamente cedo Relativamente cedo Porque é um cão de trabalho É um cão que vai caminhar todos os dias Tem as suas responsabilidades e tudo mais Alguns ficam mais tempo Outros ficam um pouco menos E quando se aposentam, Lu? O que que acontece? O deficiente visual, o cego, acaba ficando com o cachorro? Então Acredito que deve se apegar muito Claro, sem dúvida Imagina que a vida inteira O mais precisa de trabalho Mas é um apego Não, sem dúvida Porque assim, o cão depois Ele pode tanto ficar com o cego Se o cego não tiver condições de ficar com o cão Depois que o cão volta pra escola Depois de aposentado O cego tem prioridade na lista Pra pegar um próximo cão Porque o cego não pode ficar sem a ferramenta dele Aí o cão vai pra doação Então ele tanto pode ficar com o cego Quanto ele pode ficar com família socializadora Aquela família que primeiro teve o cão Desde o filhotinho Ou senão ele vai pra doação pra comunidade E quais são os cães que podem ser educados Pra virarem cães guia, né? No exterior, Europa, Estados Unidos Qualquer outro lugar Qualquer cão de raça de porte grande Qualquer cão Eles usam o pastor alemão Eles usam o pudor gigante Eles usam o dalmat Eles usam o labrador Qualquer cachorro No Brasil, como a gente não tem cultura de cão guia ainda A gente trabalha mais com o labrador Com o golden retriever São os que a gente mais utiliza no Brasil Essa cultura de cão guia Que ainda é pequena Mostra os números Que tá menos de 100 cães guias no Brasil Infelizmente É muito pouco, né? É muito pouco É pouco pro número de pessoas com deficiência visual Exato, exato Hoje no Brasil São cerca de 700 mil deficiências visuais Que poderiam usar um cão guia São menos de 100 cães E esses cães Esses 100 Em torno de menos de 100 cães A maioria ainda veio de fora Não são nem cães do Brasil Mas o que você acha? A falta de cultura dessas pessoas? Ou também a questão do financeiro? É caro? O cão guia custa pra escola Desde o nascimento do cão Até a hora da entrega do cão Ele custa entre 30 e 35 mil reais Pra nossa escola Mas a pessoa que quer O cão guia não paga por esse cão Não, o cego recebe O cego recebe o cão como doação Nós doamos O custo alto é de treinar De manter o caçom Treinar a parte de veterinária A parte de ração E os cães são cães Que eles têm um pedigree muito alto É um controle de qualidade muito grande Mas vocês doam esses cães pros cegos? Sim, os cães são doados pros cegos Os cegos não pagam absolutamente nada pelo cão E como é que faz pro cego entrar em contato com vocês? Então, no nosso site existe um formulário especial Pra que eles possam preencher Aí eles vão preencher esse formulário E automaticamente vai entrar pra lista de espera No nosso site existe uma lista de espera De quase 3 mil pessoas Que poderiam, que estão aguardando um cão Vamos deixar o site, Lu Pra quem quiser mais informações É cãoguia.org.br Esse é o nosso site Cãoguia.org.br E os custos depois que a pessoa adota Aí fica com a pessoa Isso, isso aí é por conta do... E tudo isso a gente também tem que ver Porque é feito todo um controle Porque a gente não pode doar pra uma pessoa Que depois não vai ter um cuidado E manter o cão da maneira com que a gente sempre mantém Não, tá certo, imagina Eduardo Trauer, fotógrafo Chegou com a gente Chegou Eduardo, você vai fazer uma exposição Que inicia amanhã no MIS Museu de Imagens Sou no site Inclusive vamos lá ver, né Maria Palma? Vamos prestigiar em Floripa Que coisa boa Qual que é o nome da exposição? E você fotografou sobre uma banda daqui Que é de uma expressão enorme Enorme Também começa com ex Ex? Expresso Rural A exposição Harmonia Expresso Rural Foi fruto da participação de um edital Da Fundação Catarinense de Cultura E do Museu da Imagem e do Som Em homenagem à banda Expresso Rural Faz 33 anos nesse ano Ah, é? Que bacana Então é uma exposição com 33 fotografias Em homenagem aos 33 anos da Expresso Rural Que marcou a época, né? Que marcou a época Daniel Lucena, a gente estava falando aqui É um dos grandes nomes de composição Que a gente tem do nosso estado, né? Sim, é um dos maiores compositores de toda a história De Santa Catarina E parte dessa renda com a exposição vai ser doada Vai ser destinada para a escola? Sim, as fotografias são 33 fotografias seriadas e assinadas Em séries de 33 Então nós temos 33 cópias de cada uma delas Essas estarão disponíveis ao público E 17% vai ser destinado para a Ellen Kelly Por que 17%? Por que você escolheu a escola de cão-guia, né? Qual a sua relação com os animais? Na verdade, desde pequeno, né? Eu nasci e toda a minha infância eu passei em cidade do interior E sempre tive um apego muito grande com natureza, com plantas e com animais Quase que eu caio para veterinária ou para agronomia Ainda bem que virou fotógrafo, né? A gente é nosso fotógrafo aqui São lindas as fotos, a gente já está vendo lindas, parabéns Obrigado E fiquei conhecendo a Marta através de uma grande amiga Que é a socializadora, a Marta Brancher É a socializadora da Gaia, que vai estar aqui amanhã A Gaia é uma cão-guia também A Gaia é uma cão-guia, sim E através dela eu fiquei sabendo, né? Tive conhecimento da escola, do projeto E foi paixão à primeira vista Acho que é uma maneira de contribuir com a escola, com a sociedade E conscientização também Muito bacana, 17% então da verba vai ser destinada Vai ser destinado para a escola, para a Helen Keller Que legal, vamos falar da Havaiana A Havaiana ainda não trabalha, né, Lu? Não E como é que está a situação dela? A Havaiana, no início do ano, ela teve... Já levantou Ai, tu esperta No início do ano, ela teve uma ninhadinha Nasceram seis filhotes Ela foi castrada duas semanas E agora ela já sabe, a gente já sabe qual é o cego que vai ficar com ela E agora a gente vai começar a fazer a adaptação dos dois Treinamento do cego com o cego Ah, ela já tem um lar Então, assim, às vezes o cego está parado na faixa de segurança E manda o cão seguir para frente Manda o cão atravessar a rua E nesse momento, o cão tem que saber se vem carro, se não vem carro Então ele vai descumprir a ordem que ele recebeu Isso é super importante Muito importante E a gente estava conversando também que as pessoas, elas quando vêem um cão guia, se aproximam E se o cão estiver com o cego, a gente não pode se aproximar A gente pede para quê? Toda vez que o cão está com a capa, significa para ele que ele está trabalhando Quando ele está com o cego, o máximo possível que você puder é evitar o contato com esse cão Porque ele pode acabar cometendo um erro Tira o foco do trabalho Tira o foco, ele está concentrado Se você observa um cão guia trabalhando, você vai ver que ele está muito concentrado Então o mais importante é isso Deixa o cão trabalhar Está vindo na calçada, desvia, deixa o cão trabalhar Se não a gente chama atenção do cão e de repente o cão está ajudando o deficiente a atravessar a rua E a gente tira a atenção O que é automático, né? Assim, o cachorro fofo, ela tem uma carinha Ela tem que gostar do cachorro Ai meu Deus, meu Deus É inevitável Ai meu Deus Mas esse respeito, essa cultura nossa também De saber que ele está trabalhando e que não pode Não vai fazer a felícia, né? Não tem conta Ai, vou abraçar, vou esvagar Não tem como Que momento que ele está na brincadeira? Assim, que momento que ele relaxa? Então, a partir do... Aqui ela está bem relaxada Ela na verdade deveria estar mais comportada Mas como está todo mundo fazendo folia com ela aqui A partir do momento que a gente tira a capa A gente diz assim É como se ela... Ela entende que tirou a capa, ela está no momento de lazer dela Então ela vai brincar, ela vai correr, ela vai pular Ela vai fazer a folia dela sem a capa O cachorro desde filhote acaba entendendo isso Com a capa, ele está trabalhando Sem a capa... A capa é a referência A capa é a referência Que depois é o arreio do cão Meninos, obrigado pela participação Foi interessante Na semana retrasada eles participaram da nossa aula na Udesc Os cães, sim, sim A aula de estratégias de marketing E eles foram dois participantes E tiveram audiência com a direção da ESAG E com a reitoria da Udesc Tiveram presentes Que bacana Super comportados, provavelmente, né? Super comportados, até tirar a capa Eduardo, eu vou pedir para tirar a capa aqui Que ela vai ficar bagunceta Eduardo, fala da tua exposição para a gente finalizar Começa amanhã Amanhã abertura às 19h No Museu da Imagem do Som Com a presença da banda Expresso Rural Com a presença dos cães guia E a exposição fica até dia 27 de julho Aqui em Florianópolis Que legal, que festa bacana para prestigiar, né? Ainda mais com esse fundo do bem aí Que está doando parte para o Ellen Kelly Ellen Kelly, muito legal Obrigada, viu? Adoramos Avaiana Obrigada, prazer Tchau, Avaiana Obrigada, Avaiana Agora lá do avesso, Selma Light já está preparada Vamos lá Gente, estou adorando essa história do Instagram, viu? Então, em casa aí, já pode ir acessando Já pode ir pegando bonitinho Arroba Programa Olhares Tem noção, essas meninas do camarim Não vou nem falar nada Entra lá E segue Ai amor, isso está acontecendo Essa semana aconteceu um bafão na internet Que foi o tão comentado Carimbo Nas redes sociais Todo mundo falando do tal do carimbo Que está acontecendo no cinema Por conta do filme A Praia do Futuro Do Wagner Moura Que estreou agora aí Aconteceu o seguinte O Wagner Moura, nosso eterno capitão nascimento Está fazendo um filme Onde há uma cena homossexual Um amor É uma cena de sexo gay Envolvendo O Wagner Moura e o outro ator A história trata o seguinte Vou resumir um pouquinho pra vocês Acontece que Ele Faz um Guarda-vidas E ele salva Alguém De um afogamento E acaba se apaixonando Lá pelo Afogado E rola uma cena Tórrida De amor E sexo Entre os dois Acontece o que? Um homofóbico de plantão Se disse agredido No Recife E exigiu Que gostaria de ser avisado Do conteúdo do filme Quando ele entra Fala assim Não quero assistir Viadagem no cinema Então começou por aí Os clientes começaram a carimbar O ingresso do cinema Para as pessoas Que querem assistir A praia do futuro Um incidente horroroso Vem acontecendo aí Que várias pessoas também Andaram saindo do cinema Reclamando Porque não queriam ver Esse tipo de cena E o fato Ganhou as redes sociais E os internautas Que adoram Uma boa briga Já compraram A discussão E estão discutindo Horrores Falando horrores Mas os Tão famosos Homofóbicos Seguiam pelo seguinte Eles falam O Brasil É um país Conservador E eu pra ser sincera Procurei Onde está o Conservadorismo De tudo isso Até agora Não encontrei Entre bumbuns expostos Na TV o tempo todo Cena de pegação Nas novelas Reality show Onde todo mundo Pega todo mundo Ainda sai de lá Ganhando milhões E famosos Onde é que está? Vendem a imagem Da mulher De biquíni De comercial Como turismo No Brasil Falando que tudo isso É conservadorismo Beijo gay Não pode Agredir fisicamente Em horário nobre Num folhetinho Televisivo Pode Ninguém diz nada Caso amoroso Triângulo Pesado E aí eu fico Até onde vai isso? Se vocês me disserem Que o Brasil é um país Preconceituoso Eu acredito Agora Aqui é um país Que não Tolera também A afinidade Entre pessoas Do mesmo sexo Ou que Não tolera O amor Eu até Aceito Isso Está uma polêmica Tão grande Para falarem De tudo isso Resumir o que Em homofobia Aqui meu amor Homofobia Não é crime E Vira assunto Vira discussão De moralista Me desculpe Mas eu estou tentando Entender até agora E não entrou Na minha cabeça Então fica a dica aí Floripa Por favor Não carimbem os cinemas Eu estou pedindo Se puder Dê uma demonstração Para o Brasil inteiro Que a gente aqui Trata as pessoas Com respeito Obrigada Viu meninas Já isso é um recado dado Estamos de acordo Com você Agora eu estou com medo Nesse Instagram de vocês Por que amor? Vai gata A gente fica vendo tudo Nesse Instagram Lá O camarim A gente sem maquiagem Sabe Ai eu estou com medo A gente coloca filtro Filtro salva tudo Sai lá Vamos descobrir O que tem debaixo Da minha massa corrida Ai meu amor Que meu cabelo Não é desse jeito Que meu cabelo Não é lindo Assim E agora Que a minha pele Que a minha pele Não é essa Agora é muito legal O que vocês fizeram Que eu acho legal Mostrar para as pessoas Como é que funciona a TV É muito show Já está na tela Está ali ó Arroba programa Olhares É só seguir E participar com a gente Você é super bem vindo Tá Selma Inclusive estará lá Sem maquiagem Para Até a quinta Mas com filtro Nada de Nada de A gente vai aparecer A Selma também Então tá Não tem essa Maria Paula Agora no quadro Modo em foco Eu fiz as lá Dos cuidados com os pés Eu fui visitar Um centro de podologia Aqui em Florianópolis E tem uma parelhagem Absurda Nunca vi tanta coisa É E sabe que agora Com frio A nossa tendência É esquecer dos pés Porque a gente põe meia Sapato fechado E deixa eles lá esquecidos Isso Mas no inverno Que é hora também de tratar Sempre é hora Então vamos ver os cuidados Que a gente tem Deve ter Vamos lá Pelói Filma o espaço aqui Filma o ambiente Filma essa pessoa linda De toca na cabeça A Cláudia Tá toda preparada Filma a Sandra Agora está aqui Belíssima Sentada nessa cadeira E só parece Que a gente está No consultório odontológico Mas a Sandra Não veio cuidar dos dentes Dá uma risadinha Não né Os dentes dela Já são lindos A Sandra Gente Veio cuidar Aqui ó gente Dos pés Cláudia Tudo bom? Tudo bem Você é podóloga E eu fiquei impressionada Porque a gente tem aqui Toda uma aparelhagem Parece que eu estou Num consultório médico Num consultório odontológico Qualquer coisa Eu nunca imaginaria Que isso tudo fosse Para cuidar dos nossos Queridos pezinhos Da Sandra Hoje agora né Para que que é isso tudo? Bom Toda essa aparelhagem Que a gente usa Os materiais Tudo São para Dar mais conforto E saúde E saúde para os nossos pés Então a gente utiliza Aqui produtos A gente utiliza O motorzinho A gente utiliza A luminária O exaustor Coisas que vão Auxiliando no nosso trabalho De podologia Porque vocês tratam de tudo Unha encravada Da calo Qualquer coisa que tiver no pé Vocês tratam? Nós tratamos Desde De Puro e simplesmente Corte de unha O corte da lâmina A gente trata de Desidratação dos pés No caso Ensecamento Fissuras Calos Calos Calosidades As unhas encravadas A gente trata de Verruga plantar A gente trata de O famoso bichinho de pé Que é o Tunga penetrans Que é um tipo A gente faz Vários tipos de tratamento O que não nos cabe Seriam Casos como Quando as pessoas Se queixam Muitas vezes de dores Que são problemas articulares Ou problemas musculares Aí não Não cabe ao podolo É muito importante Manter a saúde dos pés E não só deixar As unhas pintadas Oi Sandra Tudo bom amor? Tudo bem Você já fez algum Tratamento estético assim Ou algum tratamento Numa podóloga Ou nunca? Teologia não Mas você me falou Que já teve Unha encravada Que eu já tive também Que é a pior dor do mundo E a própria Cláudia Vai explicar pra gente Também um pouco De unha encravada Porque antigamente Parecia que eles Arrancavam com a mão A nossa unha encravada De tanta dor Que a gente sentia né? Certeza Você fez até cirurgia? Fiz Fiz cirurgias Fiz três cirurgias Em cada dedão do pé E aí resolveu? Resolveu Depois de três Resolveu E hoje O que que você acha Do seu pé? O que que você está Reclamando do seu pé? Principalmente depois Da gestação Meu filho tem um ano Meu pé ressecou muito Principalmente o calcanhar Na gestação Eu sentia muitas dores Pelo peso E depois ressecou bastante Cláudia Tem muita mulher Com o pé ressecado No calcanhar Eu lembrei De algumas amigas Já aqui Sim tem Tem bastante Principalmente Devido ao uso De calçados Quando a gente chega No verão Principalmente A gente usa muito Calçado aberto Então a gente O ressecamento O clima A temperatura Faz com que O ressecamento Aumente A poeira E tudo mais Pela exposição em si Porque o pé fica exposto Quando a gente usa Calçado aberto Cláudia vai tratar O ressecamento Dos pés Da Sandra Fazendo uma super hidratação Com produtos específicos Da podologia O primeiro passo É limpar os pés Com um higienizador Em seguida Cláudia monta Uma lixa especial Geralmente Quando a gente Vai lixar Os nossos pés Em casa A gente tem aquela lixa Daquele tamanho Grossa Entendeu? Olha o tamanho Dessa lixa de pé Gente Isso aqui é uma lixa? Sim, é uma lixa É uma lixa específica Para a podologia Agora chegou a hora De passar o hidratante É super importante Deixar o pé Por 15 minutos Sendo hidratado A gente faz 15 minutos Aí quando tira Retira o excesso Do creme Que fica na pele E ela está pronta Para continuar O dia dela De trabalho Obrigada amor Adorei te conhecer Sandra Sandra você vai ficar Empacotada Tá amor Durante 15 minutos Tá? Fica aí bem linda E sai bem hidratada Muito obrigada Vai mostrar para o maridão O pé Vou levar assim A embalada Beijo Tchau 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 Quanta diferença Eletrônicos Exatamente Qual é o direito Volta com uma sobrecarga É muito forte E queima Ou não houve um raio Mas se houve de repente Uma mudança rápida E queimou o aparelho Você procura Ligue para o canal De atendimento Da Celeste Existe um call center Diretamente com ele No próprio rodapé Do talão de luz Já vem isso Ele liga e diz Olha queimou meus aparelhos A princípio A resolução Prevê que em 10 dias A partir do pedido A Celeste Tem que fazer Expensão Na sua casa Ah, mas essa ligação É gravada, não é? Com certeza E protocolada Ah, então Pronto Então essa é a garantia Que eu liguei Informando que houve Problema na minha casa Quando você liga Para a Celeste Anota o número Do protocolo O nome do atendente O horário Porque isso é uma ferramenta Para uma possível reclamação Depois se não for resolvido Essa coisa de anotar protocolo O pessoal acaba não anotando Tem esse péssimo hábito É, mas é um direito Do consumidor Pois é E aí é uma maneira Porque como é que Ele depois vai questionar Uma ação que ele fez E ficou intangível Ou melhor Não está registrada Ah, e a partir desse registro Então a Celeste Tem até 10 dias 10 dias Para ir inspecionar O momento que ela inspecionou Constatou Então o consumidor Pensa assim Olha, ok Você vai fazer um orçamento Com um prestador de serviço Para ver quanto é que seria O conserto desse aparelho Isso é um procedimento Que a Celeste Vai orientar o consumidor A partir desse período A empresa tem mais 15 dias Tem 10 dias Tem 10 dias para inspecionar o aparelho Depois tem mais 15 dias Para dizer o seguinte Providencie o orçamento Todo esse material E ela depois tem mais 20 dias Para providenciar o pagamento Em resumo 45 dias você passa a ser ressarcido Caso o consumidor Não for ressarcido E sentir que a Celeste Disse O problema não foi nosso Foi do consumidor Mesmo assim Ele pode juntar Todo esse material O formulário Que ele preencheu O mesmo via calcente Por isso que é importante O protocolo Para ele discutir Inclusive na justiça No juizado especial É aí que pode dar A maioria das brigas A Celeste dizer que não Foi culpa deles E o consumidor dizer que não É culpa da Celeste Perfeitamente Como provar isso Tem uma terceira pessoa Que vai vir analisar Não Aí ele discute em juízo Ah tá Ele pode também procurar O auxílio do Procon O Procon tem um canal Direto com a Celeste Que chama-se Ouvidoria específica Para Procons Efetivamente ele liga para lá O Procon de repente Pergunta uma reanálise O que está acontecendo Porque esses prazos Estão previstos em lei É na resolução Uma outra situação Que a própria resolução Também prevê É novidade agora Todos os municípios Você que está aí lá No interior do estado Seu município é pequeno Tem que ter um posto De atendimento da Celeste Que às vezes acontecia Ter um posto só regional Atendia 3, 4, 5 municípios Comitantes Não E a fila E o tempo de espera 45 minutos Pois é O consumidor tem que ficar ali O máximo de espera No posto de atendimento Então todo município Você prefeito Que está nos ouvindo Cada município Tem que ter um posto de atendimento Por lei da Celeste Tá Tudo que eu estou falando É importante que você anote agora O telefone 167 Que é da ANEL Agência reguladora Ela é o órgão fiscalizador Contra a Celeste Tá aí no vídeo já Ótimo Também temos O www.anel.gov.br Tá Para também Pode ser feito Por e-mail A sua reclamação Então é muito comum A queda de energia A quebra do aparelho O consumidor tem direito Sim Mesmo que a empresa Diga que não Ele tem a instância ainda No juizado especial Para discutir Porque às vezes A despesa foi grande Sim Vale aquela dica Que na queda de energia É importante A gente vai lá E tira da tomada Todos os aparelhos É prevenção Perfeito Vale também Vale Você não pode fazer isso Muito cotidiano Porque senão você fica Um pouco refém Mas se você for viajar Às vezes não tô em casa também Perfeito Você vai passar o final de semana Tire Tire Diretamente do plug Que é onde ele tem contato Com a energia geral Porque a oscilação Quebra realmente o aparelho E às vezes o consumidor Tá numa situação Que acha que o culpado foi ele Não Às vezes a culpa É da concessionária Ou melhor Da Celeste Aqui em Santa Catarina O que o senhor falou no começo Se é provocado por causa de um acidente Ou de um raio na rede Aí a Celeste se isenta? A princípio sim Porque quando existe o fator externo A batida de um automóvel num poste A queda de energia Por uma questão de um interpéries do tempo Um raio Alguma coisa Aí fica um pouco fora do alcance Porque aí nessa situação A Celeste também se torna vítima do evento danoso Entendi Alguma dúvida, dona Tainá? Não Foi tudo esclarecido Vocês esclareceram tudo muito bem Todas as dúvidas que eu tinha O seu Elcio Como sempre Mas mesmo assim Mesmo assim Se o telespectador tiver dúvida Entre em contato com a gente A gente tem o nosso e-mail Consumidor Arroba BandSC Ponto com ponto BR A gente entrega o e-mail direto Do seu Elcio Que vai responder E já vamos adiantar o assunto Da semana que vem? Vamos Nós temos novidades sobre Compra de imóveis na planta Consumidor Anote esse assunto Que você pode formalizar Vai estar aparecendo no seu vídeo Você pode fazer o seu questionamento Ao PROCON Isso, dá tempo Manda pra gente Consumidor Arroba BandSC Ponto com ponto BR Já manda as dúvidas O senhor pode responder no ar Responde Porque é muito comum Atraso na entrega Imagina Atraso na entrega E quer ver quando a obra não é finalizada Inadequação no material Reboco caindo Olha A entrada E já está feito Pagando a parcela Na planta Às vezes não É vantajoso A instrução que é mais barata Perfeito Só que em compensação Não tem esse problema Porque a entrega é futura Então tá Ok Então é o que volta Semana que vem Tiremos com as dúvidas Obrigada Obrigada Até a próxima Obrigada a você Até amanhã Tchau